Para as clientes que tiveram uma queda drástica de cabelo agora na pandemia, por estresse, por N motivos, eu desenvolvi um protocolo que ele é mais potente e ele vai trazer mais saúde e potencializar o crescimento dos fios. Isso pode ser até para mulheres que têm alopécia, que a gente consegue ter um bom resultado, porque é um cronograma que 90% dele é home care, só 10% é comigo. Então, vocês ficam com segurança em casa e fazendo todo o protocolo. Mais informações, me chama, que eu escolho isso tudo para vocês.